Iniciando mais um Indio News, a voz do YouTube pra você. Vamos lá gente, o WhatsApp nessa quarta-feira ficou fora do ar, todo mundo ficou na mão. Bateu um desespero aí. Ainda tá fora do ar, tô gravando aqui por volta de uma da tarde, ainda não tá indo nem áudio, nem imagem, nem vídeo. E no Instagram também tá com problema. O site Canaltech publicou o seguinte, WhatsApp, Instagram e Facebook passam por instabilidade nesta quarta-feira. Os aplicativos ligados ao Facebook, mais precisamente o WhatsApp, Instagram e a própria rede social, ou seja, o Facebook, passam por instabilidade na manhã desta quarta-feira, dia 3. Segundo relatos colhidos na internet e também na redação da Canaltech, WhatsApp não estava carregando imagens, vídeos nem áudios. Já o Instagram, o problema ficou restrito a imagens, tanto no feed quanto nos stories. Pô, mas se o Instagram ficou com problema restrito a imagem, ficou com problema restrito a tudo, né? No Facebook, fotos e vídeos rodavam com dificuldade, com o upload de arquivos de mídia não sendo exibidos nas linhas do tempo dos usuários. O problema também foi registrado em outros países no mundo e não apenas no Brasil. vinha sempre aquela mensagem, não é possível transferir a figurinha. Tente novamente seu problema persistir, experimente desligar o Wi-Fi ou VPN, ou conecte-se a outra rede Wi-Fi, enfim, não está funcionando. A Canaltech entrou em contato com as assessorias do Facebook e do WhatsApp no Brasil para entender qual tipo de problema está afetando os aplicativos e recebeu o seguinte comunicado, abre aspas, sabendo que algumas pessoas e negócios estão com problemas para carregar ou enviar imagens, vídeos e outros arquivos em nossos aplicativos, estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível, fecha aspas. Se você também estiver com problema aí no teu WhatsApp, escreve aqui nos comentários. Será que foi algum hacker, gente? Eu acho que foi um hacker. Tudo agora é hacker, né? O cara não entrega uma pizza, foi um hacker. Vamos para a próxima notícia. Após tumulto, audiência com Sérgio Moro na Câmara é encerrada. Trabalhos foram encerrados depois que o deputado ofendeu o ministro da Justiça e causou discussão. Reunião com o Moro terminou após quase oito horas de duração. Também estava longa demais, né? Ele ganhou até troféu. Pois é, mas eu não vi uma ofensa. Eu assisti o vídeo, particularmente, e o deputado fez uma analogia com o jogo de futebol. Mas muitos parlamentares, em prol do ministro Sérgio Moro, acharam que houve ofensa. Teve uma discussão do caramba e Moro saiu batido. A reunião, conjunta de três comissões da Câmara, em que parlamentares ouviram explicações do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre mensagens atribuídas a ele, divulgadas pelo site The Intercept, foi encerrada na noite desta terça-feira, ontem, depois de uma confusão entre deputados. O tumulto aconteceu após cerca de oito horas de reunião, depois que o deputado Glauber Braga, pessoal Rio de Janeiro, ofendeu Moro. A fala de Braga gerou revolta de deputados que apoiam Sérgio Moro, parlamentares e assessores. Então, cercaram a mesa da presidência da reunião. Foi um circo. Foi um circo. Caberia ao Moro ter dito se se sentiu ofendido, né? Na verdade, os deputados se ofenderam por ele, penso eu. Moro deixou o colegiado e se dirigiu a uma sala destinada à presidência da Comissão da Constituição e Justiça, CCJ. A deputada professora Marcivânia, PC do B, que presidia a sessão, encerrou os trabalhos. Com a confusão em andamento, Marcivânia ainda tentou retornar aos trabalhos e recomeçar o interrogatório de Moro. No entanto, a deputada diz ter sido informada de que o ministro havia deixado o prédio do Congresso e desistiu da retomada dos trabalhos. O deputado Felipe Barros, PSL, Paraná, disse que Marcivânia não tinha pulso para presidir a reunião. Essa palavra pulso dita pelo deputado Felipe Barros está entre aspas, tá? Antes de encerrar a reunião, Marcivânia pediu que as ofensas a Moro fossem retiradas dos registros da reunião. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, PSL do Paraná, disse que Moro só deixou o Congresso depois que Marcivânia declarou os trabalhos encerrados. Segundo Francischini, uma reunião não pode ser retomada depois de encerrada. Na avaliação do presidente da CCJ, a reunião foi encerrada porque Moro, abre aspas, foi desrespeitado por alguns poucos parlamentares. A fala de Moro, antes de a reunião ser encerrada, cerca de 60 deputados fizeram discursos ou perguntas a Sérgio Moro. A audiência conjunta da CCJ, a Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Trabalho foi convocada para que Moro falasse sobre reportagens do TI Intercept, que apontam que o ex-juiz teria orientado procuradores da Lava Jato ao longo da operação. Na exposição inicial, Moro disse que, por trás das mensagens, existe uma, abre aspas, tentativa criminosa, fecha aspas, de invadir condenações da Lava Jato. Moro classificou o conteúdo das mensagens de, abre aspas, balão cheio de nada, fecha aspas. Ao longo de toda a reunião, parlamentares da oposição afirmaram que Moro foi parcial na condução dos processos da Lava Jato e que cometeu crimes. Apoiadores de Moro, por outro lado, elogiaram a conduta do juiz, ex-juiz, ex-juiz, atual ministro da Justiça, e destacaram que o ministro foi importante no combate à corrupção no Brasil. O deputado Boca Aberta, prós do Paraná, deputado Boca Aberta, meu Deus do céu, apoiador de Moro, chegou a entregar um troféu ao juiz pela atuação no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Realmente, Boca Aberta. O transcorrer da reunião, sempre com clima quente, indicava que os trabalhos seriam encerrados com um tumulto entre parlamentares. Vários bate-bocas foram registrados ao longo do dia. Malvados da Lava Jato. Na audiência na Câmara, o ministro Sérgio Moro foi irônico ao comentar a possibilidade de anulação do processo que resultou a prisão do ex-presidente Lula no caso do Triplex do Guarujá. Abre aspas. Se houve muito da anulação do processo do ex-presidente Lula, tem que se perguntar realmente quem defende. Então, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Renato Duque, todos estes inocentes que teriam sido condenados segundo este site de notícias. Fecha aspas. Ironizou Moro. Abre aspas novamente. Nós precisamos, defensores também dessas pessoas, para defender que elas sejam colocadas imediatamente em liberdade, já que foram condenadas pelos malvados procuradores da Lava Jato ou desonestos policiais e pelo juiz parcial. Fecha aspas. Acrescentou o ex-juiz. Moro também disse que a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, embarcou no sensacionalismo das reportagens do Intercept ao pedir o seu afastamento. Ele também afirmou ter a impressão que o apoio a ele cresceu depois da divulgação das mensagens, cuja autenticidade ele não reconhece. Vamos para mais uma! O YouTube proibirá vídeos que promovem racismo e discriminação. O YouTube anunciou nesta quarta-feira que vai proibir vídeos que promovam ou glorifiquem o racismo e a discriminação, bem como aqueles que neguem eventos documentados, como o holocausto ou o massacre da escola de Sandy Hawk. O anúncio da plataforma de vídeo do Google faz parte de uma série de ações do setor para filtrar conteúdos de ódio ou violentos, que fizeram soar os alertas e pedidos por maior regulamentação. Abre aspas. Hoje estamos dando um novo passo em nossa política contra o discurso de ódio, proibindo de forma específica os vídeos que elegem que um grupo é superior para justificar a discriminação, segregação ou exclusão baseada na idade, gênero, raça, casta, religião ou orientação sexual. Fecha aspas. Faltou aqui questões políticas também, né? Afirmou o YouTube em seu blog. A norma entra em vigor nesta quarta-feira. Abre aspas. Levará tempo para que nossos sistemas se atualizem. Por isso, a cobertura se ampliará gradualmente nos próximos meses. Fecha aspas. Ainda de acordo com o blog, as novas normas incluem, por exemplo, a proibição de vídeos que promovam ou glorificam a ideologia nazista, que por natureza é discriminatória. Também indica que o YouTube vai retirar conteúdos que neguem a existência de fatos violentos, cuja existência tenha sido provada, como o holocausto ou a matança na escola de ensino básico de Sandy Rock. Em janeiro, o YouTube disse que deixará de recomendar vídeos enganosos, como os que afirmam que a Terra é plana. Promovam teorias falsas sobre os ataques de 11 de setembro de 2001 ou a matança de Sandy Rock em Connecticut. Mas não chegou a proibí-los. O YouTube disse que buscaria maneiras de manter parte do conteúdo violento para colocá-lo à disposição dos investigadores. É. É provável que a última medida elimine muitos canais que a plataforma utiliza para sua monetização. Abre aspas. Os canais que não respeitam nossa política de ódio serão suspensos do programa YouTube Partner. É, para quem não sabe, é quando você é parceiro do YouTube e divide com eles o valor dos anúncios que aparecem nos vídeos. O que significa que não podem publicar anúncios em seu canal ou usar outras funções de monetização. No princípio deste ano, o Facebook anunciou que proibiria os elogios ou o apoio ao nacionalismo e supremacismo branco como parte de medidas severas contra o discurso de ódio. As medidas tomadas pelas redes sociais geraram crítica entre os ativistas de direitos dos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump afirmou que as plataformas online buscam suprimir as vozes conservadoras. O YouTube não revelou os nomes de nenhum grupo ou canal que poderia ser proibido. É, vai dar o que falar. Vamos ficar ligado nisso aí porque vai dar o que falar. Alguns canais, inclusive aqui o Indio News, dependendo da matéria, dependendo da notícia, a gente já fica sem monetização. Falou no excelentíssimo presidente do Brasil, o YouTube já tira monetização. Tá uma coisa complicada. A gente não pode falar mais nada. Quer dizer, poder falar você pode, mas não vai receber por isso e o teu vídeo também não será indicado. Então fica atento. Vamos pra próxima, gente. Glenn Gleewald, é assim que se fala o nome dele, né? Glenn Gleewald, será investigado pela Polícia Federal. A Polícia Federal que está subordinada ao Sérgio Moro. A Polícia Federal que está investigando Sérgio Moro. A Polícia Federal que faz com que Moro investigue Moro vai agora investigar, já pediu inclusive investigação de Glenn Gleewald. O site porta-voz de Moro diz que a PF pediu investigações sobre atividades financeiras de Glenn. O site e fórum falou com a assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Federal, que disse que se houver investigação, elas são sigilosas e não poderiam ser confirmadas. O site antagonista, que atua como porta-voz da Lava Jato e do ex-ministro federal Sérgio Moro, publicou que a Polícia Federal pediu ao COAF um relatório das atividades financeiras de Glenn Gleewald, com o objetivo de verificar movimentação atípica, tipo aquela que surgiu do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Falar nisso, gente, cadê Queiroz? Cadê Queiroz? Onde é que está Queiroz? Vamos lá. A fórum falou com a assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Federal, que disse que se houver investigação, elas são sigilosas e não poderiam ser confirmadas. Frisando essa parte, tá? Que isso é muito importante. Se há investigação, elas não podem ser confirmadas. Como é que está se dizendo que há investigação? E como é que o antagonista publicou? Tá complicado isso daí. Segundo o site Glenn Gleewald, só será investigado caso haja algum indício de encomenda de um suposto hackeamento que teria dado origem às reportagens da Vaza Jato, que expôs conversas comprometedoras do ex-juiz federal e os membros do Ministério Público Federal. É! Será que teve hacker? É hacker, gente! Agora a última notícia. Essa aqui é pra gente refletir bastante. Essas questões que a gente tá aí de intolerância, de racismo, xenofobismo, esse sexismo, machismo, feminismo, todos esses ismos. Primeira modelo trans da L'Oreal é demitida após afirmar em post que todo branco é racista. Segundo a marca, o comentário está em desacordo com os valores da empresa. A primeira modelo transgênero a fazer parte das campanhas da marca de cosméticos L'Oreal, Monroy Bergatov, que eu acho que é assim que é o nome dela, foi afastada pela empresa após uma publicação em que ela escreveu um post afirmando que todas as pessoas brancas são racistas. Segundo a campanha, o comentário está em desacordo com seus valores e, por isso, a parceria que haviam estabelecido foi encerrada. Monroy respondeu ao episódio em seguida e afirmou em suas redes sociais, abre aspas, acabo de saber que me tiraram, vocês estão provando que tudo que disse é verdade, fecha aspas. Bom, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a empresa não a tirou por ser racista ou homofóbica, a empresa tirou porque ela fez uma declaração pública que a empresa acha que comprometeu a imagem da empresa, porque se a empresa fosse racista ou homofóbica não a teria contratado, pelo menos é o que eu penso. Me corrijam se eu estiver errado. A modelo prosseguiu comentando o caso, abre aspas novamente, honestamente eu não tenho mais energia para falar sobre a violência racial cometida por pessoas brancas, fecha aspas. A publicação seguia comentando sobre racismo, apontando que brancos não têm ideia do quanto a cor pode trazer privilégios de sucesso e, por outro lado, sofrimento. Monroy chamou a atenção ainda para a perpetuação do racismo ao longo dos anos. Os comentários foram apagados em seguida. Diante da repercussão que o episódio ganhou, ela disse que os comentários foram feitos após os episódios de Charlottesville, nos Estados Unidos. A modelo inglesa de 29 anos foi recentemente classificada como o rosto da diversidade moderna, quando recrutada como primeira modelo trans para uma campanha britânica da marca. Nesta sexta-feira, informou a BBC. Ela disse que quando afirmou que todas as pessoas brancas eram racistas, estava se referindo à sociedade como um todo. Abre aspas. É um sistema marcado pela supremacia branca, designado para beneficiar, dar prioridade e proteger pessoas brancas antes de qualquer outra raça. É um assunto muito controverso e polêmico. É o que eu penso. Realmente, a gente sabe que questões sociais favorecem determinados grupos e que, infelizmente, esses grupos possuem cor. Mas, ao mesmo tempo, se vitimizar não é o caminho. Eu acho que tem que haver, sim. É uma luta, uma imposição e ter todos o mesmo espaço ao sol. Em um comunicado, a L'Oreal reforçou que apoiava a diversidade e a tolerância independente de raça, gênero e religião. Abre aspas. Acreditamos que os comentários recentes feitos pelo Monroe e Bergdorf, eu acho que é assim que se fala o nome dela, novamente, me corrijam se estiver errado, estão em desencontro com esses valores. Assim que tomamos a decisão, terminamos a parceria com ela. Fecha aspas. Pessoal, mais um Indio News feito para você, especialmente aqui, com todo carinho. Em breve teremos o nosso Apoia-se e os apoiadores ou parceiros e membros aqui do canal terão um texto dedicado com todo amor no final de cada boletim. Forte abraço! Música Música